Já chegava a meia-noite Paulo e Silas na prisão Sua fé cheia de açoites Mas não tinham esquecido O valor da comunhão Eles sabem o binário da vitória Cantam o hino ao Senhor Deus envia uma conquesta Que anima aquela festa E liberta o pregador Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar Vai sacudir, vai ter poder Deixa a cabeça aos pés Veja agora as correntes das nojelas Agora vão se arrebentar Porque Jeová não suporta o choro de um frio Todo mundo assustado Sem saber o que será Paulo prega nos escombros Todo mundo está incônico O ver Deus se revelar Quando se prende a um crente É somente pra testar Se a corrente é forte Se a corrente é bem forte Não suporta o choro de um frio Não suporta o choro de um frio Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar Vai sacudir, vai ter poder Da cabeça aos pés Deixa agora as correntes das nojelas Agora vão se arrebentar Porque Jeová não suporta o choro de um fiel Creme terra Creme terra Creme céu Deus tem pena Mas é o véu Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar Vai sacudir, vai ser você Da cabeça aos pés Pensa agora as correntes das nojelas Agora vão se arrebentar Porque Jeová não suporta o choro de um fiel